Oração aos antepassados por Bertie Hellinger Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje minha realidade. A partir deste ponto, e com muito amor, dou à luz a tristeza que houve nas gerações passadas. Dou à luz a raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou à luz a flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou à luz a alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou à luz ao não dito e aos segredos de família. Dou à luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos e entre irmãos. E que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou à luz a todas as memórias de limitação e pobreza. Dou à luz a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeem o meu sistema familiar. Aqui e agora, semeio uma nova esperança. Que todas as direções passadas e futuras sejam agora, neste instante, cobertas com um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Assim seja, assim é. Legenda Adriana Zanotto